Com o final bem próximo, o Battle Game tem sendo um anime bem interessante, na minha opinião, que tem uma pegada, principalmente com o protagonista, que chama muita atenção, mas tudo que é bom dura pouco. E aqui tô eu pra ver as chances de segunda temporada desse anime. E se você tá com essa dúvida e quer saber se tem chance ou não, é só você continuar assistindo esse vídeo até o final. Mas antes disso, eu vou pedir o seu like aqui embaixo, que é muito importante, principalmente a sua inscrição, se você gosta de animes, mangás e ficar atualizado em tudo o que rola nesse mundo dos animes, se inscreve no canal. E pra quem puder, vire membro, você ganha várias recompensas, como acesse ao chat Membros, e acesse a todos os vídeos que só os membros têm acesso, além de outras recompensas. O primeiro nível dos membros custa só 2,99 e já te dá várias recompensas. Pra quem puder apoiar, ou já é membro, muito obrigado. E já iniciando aqui com boas, boas coisas, aqui no caso a gente já começa com pontos muito mais que positivos sobre a segunda temporada pra esse anime. Bom, acontece aí que a Crush Row, que é o site de streaming responsável por transmitir esse anime aqui por fora, ele está lançando várias dublagens. Entre elas estão espanhol, português, francês e alemão. Sim, no caso eu falei português, Brasil, gente. Então, olha só, é muita coisa, assim, o que acaba aumentando e muito o público que vai assistir esse anime, já que a gente sabe muito bem que tem muita gente por aí que só assiste anime se for dublado. Na verdade, muita gente assiste anime se for dublado, mas na maioria dessas pessoas acaba assistindo sempre um ou dois animes, e olha lá. Enfim, o que é importante é que vai ter mais pessoas assistindo na stream, e isso acaba sendo muito interessante, e acaba sendo um ponto bem positivo pro lado da stream. Principalmente pra quem sabe que o quanto a stream hoje em dia é importante. E no caso aqui, sem esquecer também, no caso da crítica, a crítica do anime foi algo, assim, muito bom. Eles gostaram bastante, apesar de nem tanto, porque um dos pontos abordados por eles, que eles gostaram, foi o poder do protagonista, que chamou bastante a atenção deles, e também pelo fato de uma liderança feminina muito forte, como a Yuri. Então, sim, isso acabou chamando muita atenção deles. E outra coisa que a gente não pode esquecer, que eles gostaram bastante, foi o fato da Yuri lá, imaginando, no caso, fantasiando lá, um romance como de um mangá, junto com a Akira, sabe? Ela tava lá imaginando. Cara, isso era muito engraçado. Inclusive, eles gostaram muito disso. E uma coisa que eu tenho visto bastante por aí, é o fato do anime ter uma nota muito semelhante ao anime de Darius Gaming. Pra quem não sabe, Darius Gaming é um anime bem parecido, que ele tem uma premissa bem parecida com o Battle Game. Na verdade, é idêntica, né? Por causa dessa sobrevivência. E, no caso, o que eu tava querendo chegar aí, é que ele tem uma nota bem parecida com o anime de Battle Game, que chega a ser algo bem próximo. E por isso, por ser algo bem próximo, a nota, que no caso é no My Name List, se vocês forem acompanhar, olhar, a gente vê que tem uma nota bem parecida, isso acontece porque, como o anime de Darius Gaming não teve uma sequência, eles acreditam também que Darius, no caso, Battle Game, não tenha uma sequência, tá? Então, eles acabam levando essa comparação. Coisa assim que eu não curto fazer. Mas, bom, eles estão indo por esse argumento. Então, é um argumento. Se é válido ou não, aí eu não sei, mano. Pelo menos, eu não gosto muito de usar esse argumento. mas, mano, é cada um com seu cada um, né? E no caso aqui, a gente também fala sobre o material original. Pra quem não sabe, o material original é o mangá, como vocês já devem saber, e que é o material original, é claro. E a boa notícia aqui, é que, bom, o mangá, ele conta atualmente com 17 volumes, ou seja, é volume pra caramba, se formos comparar, a quantidade de, no caso, volumes que foi adaptado pro anime. E no caso, o anime adaptou, até o volume 6, o que, sim, é até bom. Seis volumes aí, não teve, no caso da adaptação, se vocês me perguntarem, foi algo que eu diria, até fiel, teve alguns cortes, sim, bem bobos, eu diria, e teve até algumas coisas originais, que o diretor acabou fazendo no anime. Então, até pra adaptação, é um ponto bem positivo, que ajudou bastante, e pra quem quiser, no caso, continuar depois do anime, continua do volume 7, adiante, se você for esperar o anime. Se no caso, acho que só tem inglês, gente, acho que só tem inglês, do volume 7 adiante. E no caso, isso acaba sendo um ponto bem positivo, como eu ia continuando, sobre o fato de ter quantidade de volumes, pra adaptar aí, uma segunda temporada. Então, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. Mas, tem também a má notícia, né? A má notícia é que os únicos dados, que a gente tem nesse momento, são esses, é bem pouco, eu diria. A gente tem que aguardar aí, no caso, mais dados, como o Blu-ray, pra gente ter uma noção, assim, mais certa, se o anime vai ou não, ter uma segunda temporada. E claro, se vocês perguntarem pra mim, o que eu acho, né? Se eu acho que vai ter uma nova temporada, ou não, eu acredito que a chance desse anime, ter uma sequência, ter uma continuação, com os dados que temos, atualmente, é bem baixo. mas, não é porque eu tô falando que é bem baixo, que eu acho que é bem baixo, de ter uma sequência, que eu não tô torcendo pra mim, ter uma segunda temporada. A diferença é que eu tô sendo realista, sabe? Eu quero muito que esse anime tenha uma sequência, eu gostei demais, quem acompanha o canal, sabe muito bem disso, eu espero de verdade, que ele tenha uma sequência, que eu faça um vídeo, né? Assim que for anunciado, e trago aqui pro canal, posto avisando pra vocês, que, claro, receber uma sequência, se isso acontecer. Mas, me diz aqui nos comentários, aqui embaixo, o que vocês acham. Você acha que vai ter uma sequência? Será que vai ter uma segunda temporada desse anime? Me diz aí nos comentários, que vai ser bem legal saber de vocês. E, claro, gente, pelo amor de Deus, compartilha o vídeo, gente. Se você conhece alguém que gosta desse anime, sabe, tá acompanhando o anime, acompanhou o anime até o final, compartilha esse vídeo com ele lá, manda pra ele, pra ele também ficar sabendo, se esse anime tem chance ou não, de uma segunda temporada, vai me ajudar pra caramba. Feedback, então, é sério, não pode faltar, gente, pelo amor de Deus, deixa o like aí, que vai me ajudar e muito. E pra quem gosta desse mundo dos animes aí, não gosta de ficar por fora de nada que rola nessa indústria dos animes, gosta de animes, mangás, curiosidades, notícias, principalmente, se inscreve no canal, que você não vai se arrepender. E, claro, ativa o sininho pra você receber notificações de todos os novos vídeos que sair aqui no canal. E, claro, esses vídeos que eu tô falando que você vai receber notificação, quem sabe, pode ser, né, um vídeo confirmando que é uma segunda temporada desse anime. Então, é muito importante. Enfim, por enquanto é isso, meu, muito obrigado por ter aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.